Ai, meu pé! O que aconteceu, Ana? Ai, Bruno, meu pé! O que? O mais curto? Vem cá, vem pra deixar de te levantar, calma aí. Espera. Ai, meu Deus do céu. Tanto esforço. Pra nada. O que é isso, Fatinha? Peraí aqui, eu não tô nem te reconhecendo. Você vai realmente entregar os pontos pra aqueles dois babacas? Peraí aqui. A Fatinha que eu conheço ia voltar pra aquela festa, causar bonito e pegar geral. E você mesmo que disse que não era pra sair pegando geral por causa do Bruno? Por causa do Bruno, sim. Agora, pra você se divertir, você pode e deve beijar a boca de quem você quiser. Ai, Brás. Quero mesmo beijar o Bruno. Olha, Fatinha, eu não aguento mais você ficar se humilhando por causa desse cara. Eu também não, eu tô exausta. Cara, não dá. Eu não consigo parar de pensar nele. Mas vê que... É porque ele... Ah, sei lá, você sabe, né? Por quê? Ah, porque ele foi meu primeiro. Como que é? Calma aí, Fatinha. Você era virgem? Peraí. Peraí. Caraca. Fatinha, você é muito mais maluco do que eu imaginava. É como se eu tivesse me guardado a vida toda pra ele. E aí, com o Bruno, eu pensei mesmo que ele fosse o cara. Só que o que foi importante pra mim, teve a mínima importância pra ele. Fatinha, esse cara tá te usando, será que você não vê isso? Eu vejo. Eu vejo e eu deixo. Bruno, o que você tá fazendo aqui? Estupidez, Fatinha. Você precisava machucar a garota daquele jeito? Eu não machuquei ninguém. Ela quer ter uma falsa, Bruno. Você vai ver, ela não quebrou nenhum. Não fala assim da Ana. O que você tem de bonito? O que você tem de burro? Você não percebeu que eu só tinha trinco dela? Não, Bruno, deixa eu ser otário, cara. Me respeita, Fatinha. Por quê? Você vai fazer o quê? Você vai me bater? É isso que eu tenho vontade de fazer às vezes, sabia? Você quer me machucar mais do que você me machuca? O que você tá querendo dizer com isso? Que você deveria assumir que você me quer. Vai na real, Fatinha. Babaca. Sou maluca. Covarde. Sou safada. Cavajagem. Viu como é bom? Quando você é bacana comigo? Eu tenho que ir. Não, Bruno, espera um pouquinho, vai. Eu não quero que você fique mal com seu gerente de novo. Não, você é desculpa. Bruno, o que eu tenho que fazer pra você me assumir? Meu Deus do céu, isso não devia ter acontecido de novo. Por que não? Você é tão bom. É bom sim, Fatinha, mas é só isso. Não, Bruno, não é só isso. Não é só isso, não é. Bruno, fica por favor, eu gosto de você. Fica pra mim, por favor. O que eu tenho que fazer pra você gostar de mim? Não é essa a questão. Você é linda e divertida, mas... Fatinha, a gente não tem nada a ver. Eu devia ter resistido. Não adianta eu ficar alimentando uma coisa que você quer muito. E eu também quero. Mas não com você. Você entende? Vamos lá. Tchau, Fatinha. Você é idiota, porra! Onde você ainda vai estar estejado por mim? Não tô nem aí. Pode me jogar no ralo que eu saio deslizando pelo cano, meu amor. Pior só não sabe. Depois de tudo, ele teve a cara de pau de bater na minha porta. Ele quem? Você não tá... O Bruno? O próprio. Um idiota que deixou entrar. Fatinha, eu nunca tô acreditando. É você? Você não... Rolou, Jim. Rolou. Ele te pediu desculpas, pelo menos? Pediu. Pediu desculpas, botou a roupa. Fui embora. Fatinha, o que você fez com o seu amor próprio? Você não tem autoestima, não? Pois é, cara. Ele me esculacha e é boba que não consegue fazer nada. Não, chega. Cansei de ver você chorando por causa daquele babaca, tá? Se você não faz nada, eu faço. Peraí, Dinho. Onde é que você vai? Dinho! Dinho! O que você tá fazendo aqui? Eu vim levar um papo contigo. Que papo? Falei que não tem nada pra conversar contigo, não, moleque. Tchau. Oi, família. Ô, ô, ô. Tá maluco o que você tá fazendo? Você vai me ouvir, sim. Moleque. Moleque. Você me chamou de quê? Vai. Moleque. Não é isso que você é? Pelo menos você tá agindo feito um. Mas o que você pensa que é pra falar comigo desse jeito? Tá na minha casa, abaixo da bola, tá? O que foi? Não tá aguentando ouvir um moleque falar uma verdade pra você? Eu sei bem qual é a sua. Você tem vergonha da Fatinha, né? Ela não serve pra você, ela não tá à sua altura. Mas usar ela você pode. A vontade usa entre quatro paredes pra depois jogar fora, né? O que você tem a ver com isso, moleque? Tem nada a ver com isso, não. Eu sou amigo da Fatinha. Você não presta. Você é um egoísta. Vem cá, que gritaria é essa aqui? Gente, calma aí. Os dois ficam fora disso. Bruno, deixa a Fatinha em paz. Tá? Ela merece muito mais do que ficar catando essas migalhas que você deixa por aí. É só isso que você faz, né?